Os portugueses que vivem na Bahia se organizam a cada dia através de entidades as mais diversas e importantes. Nós do Metanoia acompanhamos o São João dos portugueses baianos. A quinta portuguesa é um ambiente muito gostoso para se passar para a família baiana, curtir as festas juninas, o dia das mães, o dia dos pais. É um ambiente propício para eventos, para seminários, para casamentos. É realmente um paraíso dentro de Salvador. A comunidade baiana precisa conhecer o ambiente aqui da portuguesa e desfrutar dessa beleza que é a natureza que nós apresentamos para a nossa cidade. Todos os anos nós aqui da Real Sociedade Portuguesa fazemos aqui o São João, congregando toda a colônia portuguesa e os sócios da Real Sociedade Hospital Português. Somos hoje um dos grandes hospitais. Começou muito pequeno por abnegados portugueses e depois de 155 anos, hoje é um dos grandes hospitais do Norte e Nordeste. O São João dos portugueses baianos esteve bastante animado e participativo. Bom dia, o São João dos portuguesa e o São João dos portuguesa.